Vai, vai! Deus, me notem aí o céu Eu gostei do seu léu E me fez soltar chamar Eu, o seu convivinho Esperando aqui Opa, te pôs lá Meu coração é regador Eu tô te pegando, amor Deus vai amar Meu coração é regador Eu tô te pegando, amor Eu vou 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 te pegando, amor